Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Luciana Madeira. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma linda tartaruguinha decorativa usando pedra e massa epóxi. Encontrei esta pedra no jardim de casa e já imaginei uma linda tartaruguinha com ela. E como a minha pedra na parte de trás tem esse defeito, peguei um pedaço da massa do repóxi e coloquei nesta parte e fui passando os dedos, o dedo úmido, para poder fixar bem essa massa na pedra e esperei secar. Para fazer as patinhas, peguei um pedaço da massa e fiz como se fosse uma coxinha achatadinha. E assim fiz o rabinho e todas as patinhas. Para fazer a cabeça, fiz uma bolinha. Encaixei, coloquei sobre um papelão e esperei secar por 12 horas. E depois de 12 horas, tudo seco, ficou assim, não precisa usar cola. Passei uma demão de tinta PVA branca por toda a tartaruguinha e esperei secar bem. Depois, pintei toda a tartaruguinha com a tinta PVA cor verde maçã e foram necessárias duas demãos para ficar com uma boa cobertura. Depois que secou com o lápis, fiz o desenho no casco da tartaruga e também o rostinho. Ficou assim o desenho. Você pode pegar também inspirações na internet. Depois, contornei todos os desenhos com pincel fino e tinta preta. Pintei a parte do casco com a tinta verde bandeira e também os olhinhos com a tinta branca. Depois, com o palito de madeira e a tinta verde bandeira, fiz várias bolinhas pelas patinhas. E com a tinta verde maçã, no casco, fiz também algumas bolinhas com o palito de madeira. Pintei os olhos de azul e depois finalizei pintando com a tinta preta. Depois que secou, fiz algumas bolinhas nos olhos com o palito de madeira também. E esperei secar bem toda essa pintura. Finalizei passando uma demão do verniz acrílico brilhante. E este foi o resultado final da minha tartaruguinha feita com pedra e massa epóxi. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um beijo, fique com Deus e até a próxima!